Tão fusca na rua que eu tô parando de começar a falar Ajuda aí, cara O vídeo de hoje é um vídeo de reação É o primeiro vídeo desse tipo aqui no canal E na verdade eu fui vencida pelo cansaço, assim Me pediram muito pra gravar, muito pra gravar um vídeo, assim E aí eu vim gravar Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Caralho, não tem como gravar hoje não, mano Que barulheira Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Eu sou a Isabelle Magalhães Aqui no canal, além de falar de beleza Eu mostro muito da minha vida Então tem muito vlog, tem vlog Tá foda, tá foda Inclusive tem uma galera que curte rap Que só me segue por causa dos vlogs de show Eu faço muito vlog de show Aqui no canal tem vlog do show do Racionais Da Alcim Primeiramente Cacife, Rete, quem mais? Cachorro Magro Enfim, tem muito vlog aqui no canal Por isso eu sei que tem um público do rap, assim Que me segue E que me acompanha só por causa desses vídeos E por causa dos vídeos de playlist também Esse não é um vídeo de reação análise Porque eu não vou analisar nada Eu não tenho conhecimento, embasamento nenhum Pra querer analisar essas coisas E aí eu prefiro ficar calada do que falar berceira, né? Então o que eu vou falar, obviamente, é a minha opinião Minha opinião não existe certo ou errado Certo? Certo! Primeira reação será nada mais, nada menos que Poetas no Topo 3 Mano, tô muito ansiosa pra escutar esse som Gostei pra caramba do 2 Apesar de eu preferir o primeiro Mas vamos ver Eu tô ansiosa agora pra ver como é que vai ser esse E a primeira parte, né? Porque ainda faltam duas Mas vamos lá que eu quero escutar logo Então vamos lá Deixa eu colocar aqui Foi Como se eu tivesse uns 16 anos É assim, ó Tô achando que isso aqui não é comum Me disseram que era déficit de atenção Tão querendo me curar com meopatia Tudo que eu encosto vira canção Deve ser crise de ansiedade ou até princípio de depressão Velhas desculpas por eu não ser parecido com você, doutor Pentagonou, me emocionou Igual kicks hexagon Igual pia brota Bloco sete Marcos da Xter Oitavo anjo Igual predela No mic com 12 anos Vi com os próprios olhos Falo porque Sem mente maciça de neto São José dos Campos Tem força Sou fã de rap Memo Feio E acho fundo Dois É degustir na corrida Decidimos o futuro No fundo do último posto Que vem de bebida E nessa vida Eu não vou ser um herói Eu não quero ser um herói Cheio de vício Não vai dar pra ser verdadeiro na rima E ao mesmo tempo Responsável pelo que eu cati Tô achando que isso aqui não é comum Mundo grande chama mundo Eu vou atrás Tempestade bateu Quando eu vi me dei choque a sós Mas que depois Haja sol pros maus nem sós Não se emocione então Certo aí Espera pra tu ver o após R.A.P Tava deprê Não pegava um sol e nem transava Tava longe do barraco e do apê E na rua a resenha tava bem brava Ele voltou Reapareceu Seu nome tava numa desboca bem paia Tava pálido Agora já escureceu Até parece que voltou de férias na praia Hã SP Sou lá do leste Desafio e a vida Ela topou Nem lembro de ter subido o Everest Mas na escala do poeta Tô no topo Hã Rencon como Lebron Arremesse o ódio Toco Tô na muralzinha Na paz Fazendo umas linhas Socorro Verso vive É sólido Eu posso dizer Que tenho quilos É um apelo Não é modelo Mas é referência No estilo Professor Eu assimilo Opressor Eu aniquilo Hã Reendurecendo mamilos O danado sou eu Ludmilo Madeirine Fala a vida Debilita Não evite Gueto Tem que se habilitar Pilotar o bonde Sem limite Tudo nosso Tô de acordo A elite Querendo limitar Quem tira o que é nosso Olha o bordo Quando falam de regime É militar Tô nesse mundo Com Procedimento é outro Com o movimento Em torno Calculando pouco a pouco Pra não ter que me juntar Não me despor Com o batalha Vá nunca Vá aprovar Só pra confirmar Que eu tava no topo E que a inveja Mata Eu mato Hoje Inveja Por ser natural Escolhido Entre mocos Problemas de mais geração elevada Sobe lá no morro Onde o Chico a estrala E no final da história Essas contas nem paga O acerto de tudo Termina em bala E a mira é boa E o santo é forte P.A. na fé Gorda de malote G.A. tropa E não tem conversa Valou demais É bala na testa Sabedoria Lidera o império Quando eu citei Joana Era um papo sério E pra chegar aqui Foi um bagulho sério Só sabe quem tá aqui O crime e seus mistérios Não desacredita Que é muita treta Quanto o 40 Oitão bereta Em toque eu deixo Dentro da gaveta Nesse eu não precisei Porque eu tirei de letra Querem ser quem? Quero ver quem? Se mantém sem E eu tô marcado, nego E hoje a carne preta É a mais cara do mercado, negro Querem ser quem? Quero ver quem? Se mantém sem E eu tô marcado, nego E hoje a carne preta É a mais cara do mercado, negro Life flow Life flow BSB Se liga só Fuck you, no me Sabe o que eu vim fazer aqui Faz o que não fizeram e Fale o que não falaram Se isso te agrada, foda-se O tempo passa e corra, fi Se isso te agrada, foda-se Se foda aqui Se foda, fi Corre ali, tem game Não trago mais um bole Os moleque não treme Os boys são bunda mole Esse é o conselho Lebre ou coelho Seu olhar através do meu olho vermelho Olho no espelho e fico tranquilo Só vejo pupilo e lembrei dos pupilo Hoje o rap toca a cena tá fluindo É poetas no topo e estamos subindo Alma de homem, cara de menino Semblante de crazy Escreve essa sorrindo Levantando peso sem fazer supino A bola faz curva e derruba os pino Mais um trap flipado que todo mundo já fez Mas pera aí, mas pera lá Só todo mundo também Não apenas só mais um de vocês Vários planejando mal e poucos cultivando bem Eu represento a minha banca, a boca Pense antes de falar, seja um sávio E sustente a tua ideia que é pouca Porque a ameaça nunca atingiu meu lábio Eu falei, né? Tô vivendo bem e fé Cês me querem no inferno Faço o inverso Coração no inverno Sentimento interno Tô de bem, me chinelo E sincero E eles Nunca entenderam a missão Nunca entenderam a missão Nunca entenderam a missão Pra mim cês são tudo fusão Forte como o alienão Você levado a nocaute Pega a visão O jogo acaba rápido Quando você joga Sem nenhuma instrução Sete noites sem dormir 77 mil hits 7777 Você ainda tá dando xilique Deus perdoe as pessoas ruins Elas não sabem o que falam Deus perdoe MC juiz Eles nunca se calam E eu nunca vi os cara na vivência Também não tô pra viver ladainha Guardando todo o dinheiro na caixa E me controlando pra ficar na linha Eles testam minha fé Querem pagar pra ver E sempre procuram defeito Se a causa do efeito É mais de um preto no poder Fala tá fácil, né? Nunca tive fazer Meu bairro não aceita desculpa E se for sua culpa Eu não vou querer nem saber Não diz o que isso tudo diz pra você Hoje pra alguns eu sou ameaça Assim que o jogo funciona pra mim E que você calcule a jogada Que faça Um verso pra fazer valer Dois passos e eu caio nesse precipício Três chances e o jogo volta pro início Quatro balas e eu atiro pra nunca morrer Vai vendo Pirâmide te causa medo E o medo te impede de seguir o jogo Seu ataca não mostra amadurecimento Ninguém nunca te falou pra não brincar com fogo Sei que o tempo nunca volta pra viver de novo E ela nunca vai voltar porque me disse isso Eu não queria voltar porque não acho certo Também não entendeu que sempre foi um sonho Me diz cadê você que sumiu? Vão te chamar de Belkiochará Mas se eu volto arrancando as cabeças Cês vão ter que me chamar Ragnar Sonhei com uma voz me dizendo Corre que os outros te amam Vozes engano Eu penso em John Lennon morrendo Corre que os outros te amam O amor é um risco Eu só rabisquei mais alguns e fiz dois discos Tudo que eu faço é um love song Eles love song E no final vai tudo pro mesmo lixo Corações desertos Cruzam desertos a pé A fome é a febre do ouro Eldorado é aqui Brinda com fé Nungela com a brisa Esse é o clima do topo Cê tem medo de altura nem vem Nós somos o problema Cê tem medo de altura nem vem Nós somos o problema Esse som que cê fez é fascinante Estação 15 é quase um inerrante Mas o tempo passou pra você Essa vida é uma roda gigante Eu desconstruí Cê não desconstruí Quando pega seu disco na mão Sua visão ingênua descreve o parquinho Sua alma pequena Suas letras são igual redação Na próxima eu volto mais leve Com várias linhas engraçadas Vou chegar na tendência do jogo Como sua punchline piada Foda também Viajo na volta essa mina Viajo Estrela além do tempo Avisei pra não esquecer Já fazem 10 anos que ouvem de Stephanie Entendi meu porquê Eu luto pro sistema não me fuder João Vitor Contra esse morto Por intolerância A.K.A. racismo Sociedade e lixo Foda é saber que o destino dos nossos É morte o presidente O destino das nossas Violência apavora Uma morte por hora Feminicídio Solidão das preta Temem o indício Saímos do poço Fizemos alpinismo Chegamos no topo O Michel treme Mulher periférica Sistema teme Trazendo algo novo Voltarei mais vezes Em falta em dobro Tipo Tachi Tracy Tô que nem Latifas Sou Queen Me reinvento tão clássica Como o jeans Enfática Acordo somente Te revoluciono Tipo o foco É The Police Harmonia Somos canção Bem mais que só refrão Rimas e melodias Minha escola foi Lauren, Badu e Dina Hoje referência Siga a Djamila Minhas linhas são baqui No peito bate Meu corre é na rua Não no timeline Faz texto discursa Posa pros cliques Mas não bota uma mina Preta nos cliques Geração por o ego É sem debate Fantástica a fábrica De quem só late Hip hop é arte Que salva vidas Machismo é vírus Somos a vacina Pô! Pineapple no jogo Trazendo poetas Pro topo de a seu lugar Tom L Mas se a multidão É um povo Que adora um Cristo Que por eles mesmo Foi morto Qual é mesmo Ponto Isso é popular Tô nome na boca Dos verme Pô! Muito imbécil fascista Pós-moderno nazista Mundo retrô Um império machista Patricinha feminina Racista É brisa Império da mentira Marqueteiros e oportunistas Cemitério da inteligência Os moralistas Que fizeram fora Dilma E não são honestos Toca inocência Um milhão de likes Popular tenso Um milhão de mics Torturam as mentes Quando a ignorância É quase consenso Uma bomba vem e bu Não te ensinarem Solicídio de agônica Chináss Quem culam Fãs de MC Sem assunto É um speed Burro Punchline Oh! Como milhões de grupos Vamos ser mané e fute Wanna be good No último nível de estupidez Juro Imagina esse público Tipo de júri de Facebook Fã de carteirinha De bandido de Netflix E comentarista Cínico de internet Me diz que bandido bom É bandido morto Joga pedra na genica Forca e pouco Eu colei na rua E soube que o agitador Na real é agressor De mulher Que corno Óbito Um rapper frustrado Que tecla meu nome no quarto Ótimo Vacilão de quebregadina Me tira de otário Ótimo Não quer trabalhar E miguela pedindo atestado Óbito Você vai no RH do Nordeste Nós tamo acertado Óbito Para Gostei muito Cheio de referência bacana Mas eu acho que o primeiro Ainda é meu favorito Por enquanto Vamos ver Porque ainda tem aí Para frente O que eu mais gostei Foi a parte da Clara Do Rincon E da Drica Gostei demais Gostei das outras partes Também Mas foi Foi o que me chamou Mais atenção Assim A Clara principalmente Mano Nossa Muito foda Muito foda Eu até selecionei a dela aqui Calculando pouco a pouco Para não ter que me juntar No meio dos poucos Batalhava nunca para provar Só para confirmar Que eu estava no topo E que a inveja mata E que eu mato de inveja Por ser natural Escolhida entre poucos Mano Muito foda Muito foda Acho que é a parte Que eu mais gostei E essa é a minha opinião Gostei muito Acho que Para mim né Para quem se destacou Foi a Clara A parte do Lucas Carlos Eu até falei né Autotune de novo Porque essa semana Já teve um lançamento E os caras usaram Do Autotune E eu não sei Se eu gosto muito Espero que vocês tenham gostado Principalmente Quem me pediu Me contem aqui nos comentários Eu quero ver O que vocês acharam Porque se o retorno For bom Quem sabe Eu não faço outros vídeos né Não deixe de clicar Em gostei aqui Para mim Se inscreve aqui No canal E me acompanha Lá nas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo